Olá, eu vou falar para vocês sobre o curso de bacharelado em ciência da computação do campus de Cuiabá da Universidade Federal de Mato Grosso. Eu sou atualmente o coordenador do curso, meu nome é Raul. O curso de ciência da computação teve a sua primeira turma iniciada no segundo semestre de 1991, iniciando com 40 vagas. Atualmente, são ofertadas 52 vagas anualmente com ingresso apenas no primeiro semestre. O curso tem o seu horário de funcionamento em dois turnos, despertino e noturno. O egresso do curso de bacharelado em ciência da computação da UFMT possui competências para assumir funções de projetista de hardware e ou software, criar startups, gerenciar a área de tecnologia de informação em pequenas e grandes empresas ou órgãos governamentais, ou ainda atuar como pesquisador em ciência da computação, desenvolvendo novas tecnologias. Por se tratar de um curso da área de exatas, é recomendável uma boa base em matemática e lógica. O curso possui carga horária de 3.300 horas, distribuídas em oito semestres, contemplando todas as áreas da ciência da computação, tais como software, hardware, redes de computadores, segurança e programação. Atualmente, o Instituto de Computação, que é responsável pela oferta do curso, conta com 30 professores, sendo que 85% possui o título de doutor. Os egressos do curso de ciência da computação estão atualmente empregados nas melhores empresas do Mato Grosso, do Brasil e do mundo, tais como IBM, Red Hat, Google, entre outras. Existem também ex-alunos atuando como professores em diversas universidades, incluindo a própria UFMT, além dos aprovados em programas de mestrado e doutorado de nível 5 a 7. Para mais informações, vocês podem acessar o www.ic.ufmt.br, que é o site do Instituto de Computação. Para informações específicas sobre a matriz curricular, ou seja, as disciplinas ofertadas no curso, vocês podem acessar esses dois links. O primeiro deles é o link do projeto pedagógico, e o segundo é a matriz curricular, é o fluxo de disciplinas que você vai ter que cursar. Também pode entrar em contato com a coordenação pelo e-mail computacão.ic.ufmt.br Obrigado.